Uau, valeu rapaziada, bem-vindos aqui quem tá falando o Enem E se não bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo tag aqui no canal E, mano, tá um calor no cacete, velho E, peraí, a câmera tá pegando eu e ela, porque assim, eu sou meio grande e ela é pequena, então tá meio difícil Mas enfim, vamos lá, hoje vocês vão gravar uma tag chamada Eu Nunca, Nunca Fiz Cê sabe o que é isso, né? Sabe? Cê sabe que eu solto... Nossa, comei um murro agora na mão, velho Essa tag é o Nunca, ela... A gente tem aqui uma caneca, a caneca Del Mistério A caneca Del Mistério Uma caneca cheia de perguntas e a gente vai pegar uma pergunta Se você já fez, você levanta o celular no verde Dá pra ver o celular verde? Não dá pra ver o celular verde? Não Caramba, esse é o sol, mano, caramba, o sol de Campinas tá... Eu não consigo gravar o sol de Campinas, mas ó, se já fez Vamos fazer assim, então Se já fez, levanta a L Rafael, uma boia gigante, dois metros Se não fez, eu pego tua camisa aqui, ó Não, se não fez, eu dou uma vassourada na tua cabeça Já fiz, né? Tá, então ó, vamos lá, vamos começar Tá muito calor, né? Então tá, vamos lá, valendo a tag Já fiz, Nunca Fiz Você quer ser a primeira? Na canequinha, vai, puxa aí Já quebrou alguma coisa na casa de algum amigo Já quebrei alguma coisa? É Mano, acho que não Não, também não, não tô com medo É, ah, como é que é? Passa uma pergunta Você já talaricou alguém? Caramba, mas calma aí, eu nem falei, mano Não, porque você falou no outro vídeo Ah, é É, não é talaricar o que eu fiz? Sim Não, não Não tenho decência, dane-se Já ficou com alguma amiga ou amiga? Já Tô pensando Tua vida toda não? Nunca? Quem? Não vou falar quem Quem? É época de escola, tá ligado? Aí na época de escola todo mundo é amigo Nossa, tem uma mosca em cima da câmera Caramba, mano Na época de escola todo mundo é amigo, tá ligado? Então, mano, na época de escola sim, óbvio É, ser amigo de todo mundo Tá, esse aqui já abriu já Pegando, mano Vai Essa aqui é a mesma pergunta Eu abri a mesma pergunta Eu fui abrir o papel Tchau, é papel Os papéis voando Você já deu o famoso PT em alguma festa? PT Pra quem não tá ligado o que é PT, mano É quando você bebe, sabe? Bebe bebida que não pode beber, tá ligado? Pra quem é menor de idade não pode mesmo? Então, quando você bebe alguma coisa? Então, assim... Eu já Eu não Eu tenho menor de idade Em festa não Não, não Sozinho, então Nem pode beber, não é? Você bebe escondido dos seus pais Nem pode beber, mano Fica na boca Mas não é? Você não pode beber Você não tem a idade pra beber, mano? Sou contra as leis Não pode Não, eu já, tá ligado? O que acontece? Eu fui numa festa Já fiz muita merda, mano Eu não sou de ficar saindo Mas aí eu fui numa festa E eu exagerei um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho, assim Vamos dizer que eu nem consegui dirigir meu carro Um pouquinho É, um pouquinhozinho Mano, nunca façam isso, velho Eu vomitei Pra vocês terem noção Eu vomitei na porta do meu carro Mano, eu tinha acabado de comprar o carro Ah, eu vomitei na porta do meu carro, mano Você é muito nojenta Você é nojenta Por isso que eu não saio mais Você já sentiu raiva de algum youtuber? Pra você, né? Não, você também pode ser pra você Você nunca sentiu raiva de um youtuber, não? Não Ah, eu já Eu já, eu já senti Eu já Essa eu já O quê? Quem? Não, enfim Eu fui ar quem? Eu fui ar quem? Mas eu já Eu já senti já Não posso falar Eu já fiz, nunca fiz Quer que eu conte? Não sei como você fez Na próxima vez Você já fez cocô de porta aberta Ou na frente de alguém Que pergunta nojenta, mano Não, velho Não, pera Calma aí De porta aberta? Pô, já? Já morei sozinha Tipo assim De ficar sozinha em casa? Já É a maior sensação do mundo, mano Você nunca fez isso? Não Nossa, é muito bom Tipo, você sentiu a liberdade, tá ligado? É, sério É como se, tipo, abrisse um É igual tomar banho de porta aberta O cheiro vai pra casa toda Fala Exatamente É igual tomar banho de porta aberta É muito bom, mano Mano, quem tá assistindo já fez Eu tenho certeza, mano Já, já fez, já Para, já fez Tá, vai Já sentiu ciúme de algum amigo Ou de uma pessoa que você não namora? Já, já senti já De mina De que? De mina Ah, com certeza é do frango Mas vamos lá É Cabeção Vamos fazer você comer isso aqui, mano Não, não Você já mijou em uma piscina? Essa é pra você Em uma Não, já mijou na piscina? Não, não Em uma Como assim? Foram mais? Foram mais de uma Não, tô falando que não é uma específica Não Então já Já mijou na piscina Já Você não Deu ou não? Não 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 Era criança Não, mano Não conta, criança É agora Não, não Mano, ela não adou na nossa piscina esses dias, velho Você mijou na nossa piscina É por isso que minha roupa tava cheia de mijo Você mijou na minha roupa Você que é fedorente, velho Não, você mijou na piscina Mano, que nojento Como que você mijou na piscina dos outros? Você tem prova Por que você anda no murro? Você acabou de falar que já Ela mentiu, eu juro com vocês Ela mentiu A última pergunta Ela mentiu, ela falou Última pergunta da minha mão Ó, você já escondeu relacionamento público? Tipo, escondeu relacionamento pros outros? Pra não falar que você namora Alguma coisa assim Pera aí Eu tô perguntando Não Não? Não Tipo, nunca Tipo, não, nunca Não, eu falo pros outros Você fala pros outros Mas pra todo mundo Não, todo mundo não Então Então você já escondeu Só um pouquinho Não, um pouquinho é, já escondeu Já fez Não, não, não Mais uma pergunta Última perguntinha Última perguntinha Última perguntinha Não, essa vem de mim Já fiz, nunca fiz Eu nunca senti vontade de fazer alguma coisa E não fiz Eu nunca senti vontade de fazer alguma coisa Ou, sabe Qualquer coisa Se quiser fazer alguma coisa Eu sinto vontade de ser rica E não sou De fazer Que é algo que você possa fazer Eu queria fazer chocolate agora Mas eu não posso Tudo que eu tenho vontade de fazer Eu faço, tá ligado? Nunca senti vontade de jogar alguém na piscina E deixei passar? Então Eu nunca Enfim, é isso aí Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Engraçado Tá de meu lado Vem a canta, vem a canta Vai, vai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Vai, sai Vai, sai E vai Enfim, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Já tenham gostado Deixa o gostei E é isso aí Falou, tchau E pra mais tags aqui no canal Faz esse vídeo que bateu os 20 mil gosteis Fechado? E para não ver É isso aí Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri